Bom pessoal, seguinte, hoje é um outro dia, bom eu sempre falo dia né, hoje é dia 1º dos 5, dia do trabalhador, o que nós estamos fazendo? Nada! Nada, é, trabalhando. Acabamos gravado para o Sobrevivencialismo, o Júlio foi embora, que tinha um compromisso, um hangout lá para o Portal SV, inclusive aqui no canal de cortes, não fizemos nenhuma propaganda do Portal, né Thiago? Pode fazer né? Cara, o Portal SV é uma streaming sobrevivencialista, um lugar que a gente criou para se aprofundar em conteúdos e levar material que a gente não consegue colocar no YouTube e de força maior né? Hoje por exemplo, só para vocês terem uma ideia, hoje é segunda-feira né, dia 1º de maio, lembra do PL 2630 que a gente falou no nosso canal no SV? Hoje, vamos fazer, o Júlio está lá gravando um hangout, um meet né, com um advogado explicando os detalhamentos, os detalhes certinhos dessa, desse, desse, de como está escrito agora esse PL, para o pessoal entender direitinho, entendeu? Isso aí, o Kleber é advogado e ele deu uma estudada legal nessa situação, para a gente desdobrar de uma forma mais, mais clara e mais aprofundada, essa merda que estão fazendo, entendeu? Mas assim ó, vamos lá, aqui nessa tragédia né, aqui a gente dá, né, flocha tanga né Thiago? Exato. Bom pessoal, vocês viram lá que eu carreguei lá junto com o Júnior, depois com a Sofia, essa grama toda tá, tá aqui ó, então como eu falei lá, mais ou menos 70 metros de grama, e eu acabei não gravando nada, mas no mesmo dia, eu e a Sofia começamos a colocar para cima, não gravei nada para dar um gás, tá, para adiantar, a gente se empolgou, e olha só o que aconteceu, vamos lá? Olha isso, eu já comecei aqui a formar a calha de chuva com grama, tá, recomendação que me deram, foi investir essa primeira parte de grama nisso aqui, então foi o que eu fiz, o que está precisando aqui agora é molhar, e esse é um assunto que o sobrevivência ali vai atacar no próximo episódio, quer dizer no episódio anterior que vocês viram, cara é ruim esse negócio de cronograma né? Esse vídeo tá no... Eles assistiram já você com a Sofia e já assistiram a gente medindo sobre a água Agora sim, agora é esse episódio, o Thiago tá aqui pra me ajudar a colocar, fechar o resto das calhas, eu tenho mais uns 10 metros pra cá e mais uns 10 metros pra lá, nessa parte superior, o que sobrar de grama, não sei se eu começo a fazer aqui embaixo, se eu jogo na ponta ali, enfim Ah, e eu ganhei mais um pallet de grama, então amanhã, hoje é dia 1º, dia 2 eu tô indo já buscar uma caçamba, lá na grameira, mais um pallet de grama, então deixa que coisa ficar bom Essa busca vai tá igual, vai tá no mesmo vídeo Isso é, agora tem um amigo muito dedicado a conseguir grama pra gente, então vamos fazer essa primeira parte aqui, daqui a pouco pros guris, e a gente vai tampando tudo que der aí com grama, né? Então, é isso aí, vamos trabalhar um pouquinho, eu vou começar a fazer a regularização aqui, porque a gente tem que regularizar, olha como é que tá aqui ó, tudo errado né? Eu vou fechando o mais retinho possível, vocês vão acompanhar aqui, e o Thiago vai levar o que der de grama pra cima Tá? Então, vou botar você na minha cabeça aqui, e vamos atacar, bora! Pois é, agora retangular rende muito mais, cara Por isso que eu errei, eu errei na metragem, eu falei 50 metros, né? Ah E pela altura, geralmente, é isso Aham E da altura, geralmente, é isso Fazer outro monte, tá? Para não ficar muito alto. Fazer aqui, ó, onde está raspado. Pode entrar! Pô, lá em casa acabou o café direito. Opa, ela está na casa e pegou um armário ali. A vizinha de cima já tem uma reclamação. Ela quer as casinhas. Todo mundo quer. Se o Anso não fizer, a gente vai fazer clandestinamento. Vamos fazer teleféter nessa porra aí. Pronto. Foi a primeira coisa que a gente observou. A pedra está no terreno dele. Vou pedir para o Papai Noel. Não, faz o seguinte. Olha aqui, ó. A gente está marcado já com o nome dele. Então, eu ia falar agora. Já tem o nome dele, não está? Não, tem uma olhizinha lá para fazer. Outras mesinhas de sérgio lá no meu jardim também. Ei, não estou arrumando agora. Estou conseguindo subir ela, está aqui. Hã? Estou conseguindo subir ela, é tu. Vamos bater com o facão, sabe? Não é para cortar. É que daí ele bate fininho, sabe? Aham. Dá mais pressão. Dá mais pressão. Pai daqui. Uh, vai. Rendeu pra caramba. Rapaz, o tio colocou quase todo no terreno que lhe entrou. Não é? Pai, pensou? É. Uuuh! Ele deu pra caramba. Rapaz, o tio colocou quase todo no terreno que lhe entrou. Pai, pensou? E tá ficando massa? Tá ficando massa. Foi quase a grama toda. Ó, subiu aquele pouquinho lá. O legal é que rende muito, porque a placa é grande. Antes era mais quadradinha, né, Thiago? Não, o que eu sempre fiz na minha vida era 40 por 40. Agora essa aqui rende bastante mesmo. Rende demais, cara. Eu imagino isso aqui no header. Isso é muito legal de colocar. Tipo, é muito legal. A gente só se cansa. O resto é legal. Ah, de boa. Subi leiva nas costas, né? Pois é. De boa. A gente já viu a minha condição ontem, como é que eu tava. Meu Deus. A gente até recrutou alguém aí, né? Ó, Lucas, engenheiro grameiro. Ele tá aqui dando assim, ó. Tá meio torto, bate mais aí, soca o negócio. Espeta no barranco aí, é assim. Entendeu? Eu já falei pra ele, ó. Só pode ficar aqui se subir leiva, né? Ele subiu leiva também. Bom, vamos lá. Vamos ajudar o Thiago aqui, que ele vai ficar filmando. É muito fácil, né? Pega pra cortar aí, irmão. Vou pegar esse tanque aqui. Vou trazer umas. O BC tu não quer, então só essa última fileira. Vem, só aqui a última fileira, depois começa a descer. É, só mais uma aí. Tá, fechou. Hum, quase deu, mano. Só seis. Essas duas aí tu fecha, né? Essas duas tu fecha aí, né? Então só mais umas. Quatro aqui, duas ali. Mais uma. Sete. Que massa. Finish? Aham. Dá um passeio pelo seu campo de gramas. Bom, pessoal. São os campos verdejantes do ano. Como a gente sempre fala lá no sobrevivencialismo, os planos mudam muito rápido. No começo eu queria uma fazenda, uma mini fazenda. Mas os negócios, né, mudam. E eu já tô fazendo meu mini campo de golfe. Então, tá aqui, ó. Entendeu? Já tem aqui a primeira etapa do campo de golfe. Bom. AC Golf. A Amy Golf. A Amy Golf. O desafio aqui agora é manter isso aqui vivo, tá? Ele precisa criar raízes e penetrar no barro que tava embaixo. Vocês viram ali que eu fiz a regularização, né? E tinha muita terra solta, bastante granulado, torrão. Então, precisamos de uma chuva forte ou bastante água pra esse virar de novo uma coisa consistente. E a gente não tem água, querida. Bom, amanhã... Período de seca, né, também. Bom, amanhã é dia de buscar mais grama e dar um jeito de subir com galões de água pra cá e molhar do jeito que dá. Melhor alguma coisa do que nada, né? É, o Anderson vai fazer uma super engibração de Anderson X. Então, eu vou trazer um... Eu tenho lá em casa três galões de cinquenta, mas tem mais um... Cinquenta? Aqui tem um de cem, eu acho. Aqui tem um de cem. Vou botar tudo no porta-malas do carro, subir pra cá e, ó, uma mangueirinha. É o que tem, cara. Preciso manter essa grama viva de qualquer jeito. Então, até depois. Tchau. Uau, uau, de repente aparece um julho aqui. Pois é, olá. Tudo bem? É um novo dia. Eu não sei nem o que o Anderson tava filmando pra vocês antes, mas eu apareci aqui pra dar uma de enxirito. Porque o Anderson Machado vai receber agora... Receba, Anderson! Receba! Mais grama, mais grama. Olha lá. O Anderson vai virar o maior utilizador de gramas aqui, ó. Tá vendo? Todo esse terreno aqui, ó, vai ser necessário pra gente poder colocar no terreno do Anderson. Vai tirar tudo isso daqui, entendeu? Olha aí, ó. É isso aqui mesmo, Anderson? Saiu na faixa? Né, para. Você tá no mesmo lugar? Não acredito, cara. Não acredito que o Anderson Machado ganhou esse presentão. Olha lá. Uh! Muita grama, né? Caramba! É muita coisa, cara. Que legal. É muita grama, cara. Que bom, né? Uhum. Bom, além de ganhar a grama, o proprietário tá vindo ajudar a gente a botar a compradeira pra assim, olha só. Trouxe os rapazes pra fazer força. Olha, olha a cara de tristeza deles que eles não vão trabalhar. Pá! E o Dalton tá aqui esperando a gente com o caçamba. Vai caçamba pra levar lá pro rancho. E olha só. Cabeluda! Que massa! E olha só. Tchau, tchau. 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 como a gente fez um desvio de água lá por cima esse meu recorte aqui está funcionando bem menos claro que já faz uns dois meses que a gente não tem uma chuva bruta então eu ainda não vi como se comporta até essas calhas que fizemos nova aqui, o terreno, não sei se dá pra ver porque essa câmera é angular, até na outra não dá ele está bem acentuado a descida pra cá justamente pra não correr mais nenhum risco da água ir pro outro lado e estourar como estourou o meu aqui há um tempo atrás ele estourou nessa faixa aqui, aqui tinha um buracão estava correndo aqui cortando esse talude isso é muito ruim minha primeira experiência foi fazer pequenas mudas pra cá e elas estão muito bem, elas estão bem vivas estão verdinhas e estão sobrevivendo isso quer dizer que eu posso fazer mais mudas, isso foi muito legal a minha ideia aqui mesmo é manter essa grama que demora a crescer nas valetas e fazer muda da grama um pouco mais larga pra cá e deixar as valas de escoamento com essa grama miúda acho que encerramos esse primeiro ciclo de grama, de plantar alguma coisa nos terrenos a minha ideia aqui é ficar de pouquinho em pouquinho regularizando esse terreno pra ele ficar bacana dá pra fazer muita coisa antes de pensar em obra até porque a gente precisa desse tempo pro terreno assentar pra ele se acomodar pra ele compactar pra ele se ajeitar depois após as terras planagens que foi feita então enquanto esse tempo acontece dá pra ir arrumando tirando os buraquinhos fazendo uma valinha da chuva pra água correr do jeito certo regularizar deixar o mais reto possível igual eu fiz aqui em volta da pedra não mostrei pra vocês mas aqui em volta da pedra por exemplo tinha terra até a altura do que tá molhado aqui eu fui tirando fui regularizando aqui tinha um valão fui ajeitando aqui aqui tinha outra vala fui botando então isso dá pra ir fazendo tirando essas valinhas aqui já tá mais regularizado que tava todo imperfeito então tem bastante serviço pra fazer eu quero baixar esses molhos aqui também que foi colocado aqui pra água não descer pra lá então eu quero deixar ele mais inclinadinho pra cá deixar ele regularizado pra plantar alguma coisa na borda é isso que eu quero ficar fazendo aqui no terreno tá vindo aqui final de semana uma vez ou outra um pouquinho de inchada arrumar aqui regularizamento de tipo de aterro essa borda aqui eu quero arrumar também que tá alta quero deixar ela mais retinha e plantar alguma coisa também plantando né quero ter a gente comprou um monte de muda pra espalhar pelo rancho né do projeto para o rancho mas a gente tem os nossos projetos pessoais cada um tem o seu e eu quero ter algumas algumas árvores frutíferas próximo de casa como por exemplo um pé de bergamota um pé de pitanga uma uma toca de cana né e um abacateiro abacateiro já plantei um mais lá embaixo que tava perto da minha casa morreu eu tô com uma muda lá em casa prontinha ela tava num vaso pequeno já passei pra um vaso maior eu tô mantendo ela até chegar mais ou menos um metro de altura pra trazer pra cá por conta das formigas tá as formigas aqui são bem cruelas principalmente no verão igual elas estão mais calmas assim então não dá pra plantar a muda da semente aqui vai perder com certeza ou o passarinho vai comer ou a formiga vai pegar e tem uma carochinha também que pega aqui na folha que destrói também então é isso tá se você não é do canal por favor se inscreva neste canal pra acompanhar a gente receber as notificações deixa sua curtida que é muito importante principalmente pro nosso canal aqui que é pequeno então aquele joinha né curtida é aquele joinha chamado de like também e acompanhe nossas iniciativas lá no sobrevivencialismo e claro se beneficie também da nossa loja a loja SV que também ajuda a gente na nossa vida pessoal pra que a gente esteja bem pra gravar os vídeos no vlog né de um jeito mais esponjado e ó com sorriso no rosto né beleza meu povo nos vemos num próximo vídeo se cuidem estejam preparados e até lá tchau tchau tchau